Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é terça-feira, 17 de agosto, né? Hoje é aniversário do Emicida. Que loucura. Agora, o tempo real, o horário real são 15 horas e 43 minutos. Mas essa aula deve estar rolando agora para vocês. Dá uma olhadinha, o horário deve ser coisa de 7 e 2, talvez. Eu estou gravando essa aula mais cedo, tendo alguns compromissos à noite, então eu estou gravando as aulas mais cedo. Vamos continuar a leitura do livro. Terça-feira eu confesso para vocês que é a aula que eu mais gosto, que é a leitura de Hot Rap. E tem um problema no meu notebook, na aula de terça passada, que eu avancei até um ponto na aula, porém, só salvou um ponto anterior. Então eu vou começar do ponto aonde parou, aonde a aula acabou. Nós estávamos falando sobre conteúdo, mais especificamente sobre slang, sobre gírias, né? E aí o vídeo parou bem no depoimento do Omar Cruz, né? Que ele está falando sobre o Ebony English, né? O inglês negro nos Estados Unidos. Eu queria falar mais alguma coisinha, porém, eu esqueci. Então, quando eu lembrar... Ah! Então, eu estou... Na verdade, só compartilhar uma alegria aí, que eu estou feliz que eu consegui arrumar o notebook que eu realmente trabalho. Então, eu estou aqui já usando ele. Ele me dá um pouco mais de potência para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, eu estou muito animado com isso. Aquelas lives que estavam caindo direto, não vai acontecer mais. Mas pode cair por outros motivos, não pelo motivo pelo qual eu estava caindo, né? Espero que isso se reflita aí nos próximos conteúdos. Vamos nessa? Vamos que vamos? Nós vamos começar aqui, ó. Paramos aqui no... Aí na parte aí do Omar Cruz. Vamos nessa aqui. Existe o Hood Ebonics, inglês afro-americano. Então, você tem sua própria gíria. A costa oeste tem sua própria gíria. A costa leste tem sua gíria. Você mistura tudo junto e se encaixa de maneira certa. Isso é o que separa os MCs de todos os sons parecidos. Dialetos e gírias. Isso é o que separa os MCs de todos os sons parecidos. Dialetos e gírias. Então, ele está falando aqui que os MCs usam muito dialetos e gírias, né? Inclusive, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu gosto muito de sotaques, né? Eu gosto muito de gírias. E gosto muito também, particularmente, de identificar as diferenças entre as regiões da língua. Seja português ou outras línguas, embora não seja um exímio falante de outras línguas. Mas eu, por gostar, eu tenho uma certa facilidade para identificar, né? E eu, por exemplo, eu gostava muito de assistir filme com legenda de português de Portugal para sacar as gírias portuguesas, né? Eu gostava, porque eu gosto muito do rap de Portugal, né? Então, essa coisa, por exemplo, de gajo, né? Gajo, gaja, né? Que é a menina, o menino, né? Que é mais? Gajo, gaja, é... Shibaria. Eu gosto bastante. E tentando sacar um pouco da pronúncia do inglês nigeriano, que eu estou curtindo os raps, assisti uma série nigeriana chamada Cool. Ah, é... Nossa, não. Minha vida. Cool, Lonnany? Ah, eu não lembro agora. Depois, quem quiser, me pergunta nos grupos de WhatsApp. Quem é meu aluno está lá. Tem os grupos gratuitos também. E tem o cadastro aí, quem quiser saber da próxima semana da Jornada MC, para ter aí uma brecha para entrar no curso. Mas eu estou assistindo esse seriado, e uma coisa que ficou bastante evidente é que o inglês nigeriano tem muita mistura com o dialeto. Eu gosto de um rapper nigeriano, que é uma espécie de afro-trapper, né? Que canta bastante um afro-beat, que é um gênero que eu flerto muito. Ele chama Rema. E você pega o lyric dele. Cara, sempre cheio de dialetos misturados, né? Eu fui ver a série, e eu vi que na série acontece a mesma coisa. Tanto é que se você colocar... Independente da legenda que você coloca, tem horas que aparece a legenda em inglês em cima e embaixo. Por quê? Porque uma é a legenda que você escolhe, e a outra é a legenda que está no próprio vídeo, porque o vídeo, vamos dizer assim, como ele vai ser exportado, né? Ele vai ser exportado, é Netflix, então, sendo inglês, ele pode ser assistido, enfim, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália. Ele coloca uma própria legenda quando o assunto começa a virar... ficar mais em forma de dialeto, né? E por que, queira ou não, né? O fonema, o fonema é o primeiro nível de construção do rap. É o som da sílaba, né? O fonema, depois o fonema, o som da palavra, e aí depois o som da palavra, a frase nos versos, a frase nos versos, a parte da música, a parte da música, a música inteira, a música inteira, o álbum, e por aí vai crescendo, né? Vamos seguir aqui. Ele fala que existe... Bom, isso aqui já falou. Eu tenho uma quantidade decente de inglês no meu cérebro, além de ter ebonics no meu cérebro, que é como minha maneira natural de falar, desde que crescia, sendo uma criança negra, crescendo com gíria negra, gíria afro-americana no gueto. Isso é tudo... E40 é conhecido como mestre da gíria da costa oeste, e muitas das suas canções usam gírias extensivamente. Ele tem sua própria explicação de por que a gíria é tão popular. Aí o E40 está falando, né? Todo mundo quer ouvir um pouco de agitação, eles querem ouvir algo bom, eles querem ouvir novas palavras. O mundo gira em torno da gíria. Seja a gíria cafona ou gíria descolada do capô. Ela, eles só querem ouvir. E é assim que é, que... E é assim que... Vamos ver o que ele fala. É assim que vai. Algumas pessoas têm maneiras diferentes de fazer suas gírias, mas eu cuspo em gírias de capuz. No final do seu símbolo de sucesso, Tell Me When To Go, produzido por Leo John, E40 usa várias frases de gíria que são associadas ao estilo de música If Bay Area, como Ghost Ride The Rip, coloca seus óculos de atordoamento, cara de diz que vá estúpido. Ah, são os títulos da música, né? Se a gente for mudar aqui... Para o inglês, vamos ver. Aqui o nome da música. Produzido por Leo John. If Bay Area, Style of Music. Ghost Ride The Rip, é o nome do som. Put your stone as shades on. Ah... This face. Go stupid. Essa aqui, que está aqui traduzido como coloque seus óculos de atordoamento, né? Se vocês conhecem o Leo John, vocês vão perceber que ele usa um óculos, tem a lente preta, mas a armação é bem branca, né? O Leo John vem da cena da música de Atlanta, né? O Dirt South, que é um precursor... É um dos precursores estéticos facilmente reconhecidos no Trap Music, né? E é da mesma região, né? Atlanta. Então, eu estava até pensando aqui que essa ideia do óculos do Kurt Cobain, né? Eu lembro que naquela época, 2000, 2005, tinham esses óculos muito parecidos com o que era o óculos que o Kurt Cobain e o Nirvana usavam. Então, olha como as coisas vão se amarrando, né? Vamos lá. E 40. Peraí, pessoal. Deu um sorinho aqui. Essa foi uma daquelas situações em que tem muito a ver com o movimento aqui na Bay Area. E eu meio que narrei exatamente o que está acontecendo na Bay Area. Tell Me When To Go era apenas uma daquelas canções que tinha algo a ver com o movimento. E era uma daquelas canções que todos no país podiam sentir, porque eu estava dando instruções sobre o que fazer e o que fazemos no final da música. Às vezes, a gíria pode realmente ajudá-lo a encontrar o assunto de uma faixa. A gíria que estava sendo usada na vizinhança do Nora ou ajudou a ter a ideia do seu hit produzido por Neptunes. Oh, não. Na época, eu fui para o meu bairro e todo mundo estava tipo e aí, o que aconteceu com Tin... 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 Todo mundo bumbum, todo mundo capuz. Caramba, será que é o nome das músicas? Ah... Bom, vamos seguir. Ah, ele está contando aqui o evento. Vamos ver de novo aqui. Na época, eu fui para o meu bairro e todo mundo estava tipo e aí, o que aconteceu com o seu tininho? Todo mundo bumbum, todo mundo capuz. Tudo bem, olhe para o seu bidói. E eu fiquei tipo, sabe, meu capuz é louco, tipo, meu capuz mudou a gíria, então, peguei a gíria do meu capuz e escrevi a letra. Bom, imagina que deveria existir uma gíria, né, alguém adaptou essa gíria ao capuz, à forma como ele chegou no bairro com o capuz, gerando uma nova palavra, um neologismo, né, e ele acabou usando isso como título de uma música futura dele, naquela época, né, que ele ia existir ainda. Existem muitas outras faixas de hip-hop, conhecidas principalmente pelos de gírias, Drop Like Hot, do Snoop Dogg, e usa a gíria Yeezon, na costa oeste, onde o final de cada palavra é substituído por Yeezon. Snoop Dogg usa a mesma técnica em um número de outras canções. Lembrando que, né, tem até quem falava que tinha a língua do Snoop Dogg, de tanto que ele usou esse êxodo no final, né. Isso, esse êxodo do Snoop Dogg é mais ou menos equivalente ao que o Crioulo faz engajar o X. Talvez vocês já tenham até comentado isso aí no comentário, ou pensado, ou vou comentar, nossa, pensei isso, devia ter comentado. Vamos nessa. vocabulário. O Wooten Klan são conhecidos por sua gíria densa, que é muito específica do seu grupo, dando às suas faixas uma sensação distinta e instantaneamente reconhecível. Vocabulário. O vocabulário de um MC consiste em todas as palavras que ele conhece e usa para escrever rap. A maioria dos artistas recomenda ter um vocabulário amplo, pois o ajuda a expressar seus tópicos de maneira mais eficaz. AQ. AQ. AQ, DMC, do Jurassic Five. Estude vocabulário. O vocabulário é uma obrigação. Aí o rapper falou, hein, pessoal. O vocabulário, para quem faz rap, é uma obrigação, hein. O Omar Cruz. Claro, você deve ter um vocabulário extenso, senão, todas as outras palavras são... São filho da pi, filho da pi. To max. Revisioners. Max. Max. Quanto maior for seu vocabulário, mais munição você terá. É RPX. Ajuda a ter um grande vocabulário, especialmente em um jogo onde as palavras são armamento. Qualquer tipo de situação que tem mais armas, geralmente você vence. E se isso é uma guerra de palavras, então, definitivamente, ter um vasto vocabulário seria uma vantagem. Olha só que metáfora aqui. Já que a gente estava falando antes de analogia, né? Olha que analogia interessante. No rap game, as palavras são as armas. Enquanto maior o número de armas, maior o número de vitórias, maior as chances de vitória, né? Então, por isso que vocabulário, né? Como diz o outro MC, é uma obrigação, cara. Quanto mais, melhor. E faz parte desse jogo do rap e o vocabulário, né? Você não pode não ter. Interessante. Saber muitas palavras pode facilitar a descrição de seus sentimentos. E quanto mais palavras você souber, mais tópicos poderá abordar de uma maneira poderosa. Como posso expressar a raiva e como posso expressar a dor que estamos passando se não tenho um excelente domínio do vocabulário em inglês? Chaos. Ai, acabou a luz aqui. Só um minuto, pessoal. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar essa luz aqui que acabou. Já volto. Voltamos em breve. Tchau. 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 Boa. Carregando um pouquinho a luz. Daqui a pouco eu ligo ela para não ficar essa sombrinha. Está assim, meio mexendo. Apesar que a luz do sol está boa também. Vamos que vai. Só fazer um teste aqui. Tchau. Você precisa de novas palavras para comunicar sua alma o tempo todo. Qual é o nome desse rapper? Wise, intelligent, poor, right, tells. Há uma palavra para cada sentimento que tenho de que posso rimar com outra coisa. Vamos ver o outro rapper. Como é que chama? Speech. Speech. Arrested development. Ai. Que nome louco. Desenvolvimento interrompido. Eu amo o vocabulário. Eu acho que as palavras são lindas e acho que elas podem pintar imagens incríveis. Se o vocabulário for maior, acho que quanto mais fotos você puder pintar, melhor. Eu vejo o vocabulário maior como se fosse... Ele falou de pintar, né? Com as palavras. Como se fosse assim. Você vai fazer uma pintura e você tem mais cores. Você não tem só um roxo. Você tem vários tipos de roxo. Você tem vários tipos de azul. Então, lembra que eu falava para vocês que fazer figuras de linguagem é desenhar com as palavras? Então, para desenhar com as palavras, cada palavra é uma tonalidade, uma cor. Quanto mais palavras, mais tonalidade tem o seu desenho. Um nível que ele não mude grotescamente de uma cor para outra, mas que ele vá como um degradê suave, pelo fato de você ter muitas palavras ali para conectar e fazer aquela ponte. Um grande vocabulário também pode permitir que você alcance um público mais amplo. Legal. Copos Malone. Copos Malone? Não sei como é que é o que é. Glasses Malone. Vamos lá. Tento ter certeza de usar uma variedade de palavras. Acho que isso é definitivamente uma vantagem. Qualquer grande orador, todos podem se relacionar com ele. Dez de uma criança de 4 anos a alguém de 94 anos. Essa é definitivamente a chave para fazer qualquer tipo de discurso. Você deseja que as pessoas entendam e acreditem no que você está dizendo. Pô, então é isso, né? Sem muito mais, né? Quanto mais maior o vocabulário e maior o seu poder de articular as palavras do seu vocabulário, com um público maior você pode comunicar. De 4 a 94. Expandindo o seu vocabulário. Quanto mais palavras você encontrar e descobrir as definições, maior se tornará o seu vocabulário. Muitos MCs sugerem ler muito para melhorar o seu vocabulário. Quando você é um MC, você é como um aspirador de pó. Quando você lê coisas, você faz anotações mentais o tempo todo de novas palavras. É quase como se você fosse um fornecedor de palavras apenas para sobreviver. Pergunta. Vocês fazem isso? Quando vocês, MCs, estão vendo filme, lendo legenda, lendo livro, vocês anotam mentalmente as palavras novas? Coloca aí nos comentários. Se vocês fazem ou não. Se sim, como vocês fazem exatamente? Como é o processo de vocês? Merce. Eu leio constantemente. Leio o jornal o máximo possível. Leio 8 GBs diferentes por semana. E além disso, estou sempre lendo um romance ou uma biografia. Omar Cruz. Eu leio muito. Sempre adorei ler. Apenas ler. Ponto final. Vai ajudar seu vocabulário. Não importa o que você lê. Desde que esteja lendo. Seu vocabulário se expande. Muita gente me pergunte, né? Pô, mas o que lê, Daniel, para aumentar o vocabulário? Então, a resposta está aí, ó. Não importa o que você lê. Desde que esteja lendo. Seu vocabulário se expande. Interesse por assuntos específicos também pode aumentar a gama de palavras que você conhece. A dama da fúria. Nossa. A dama da fúria. A dama da fúria. The Lady of Rage. A dama da fúria. The Lady of Rage diz que seu conhecimento da ciência ajuda a impressionar os ouvintes. Aí ela diz, ajuda a ter apenas uma boa base intelectual, porque você pode dizer coisas que a maioria das pessoas talvez nem saiba. Eu era boa em ciências, então poderia colocar uma ameba na minha rima ou paramécio. A pessoa média pode não saber disso. Então é tipo, caramba, do que diabos ela está falando? Ou você ouviu o que ela disse? Então eu acho que tudo ajuda e soma. Além de ler e estudar, existem outras maneiras dos MCs sugerirem aumentar seu vocabulário. Desde simplesmente crescer como pessoa até participar de outras atividades centradas na palavra escrita e falada. Por exemplo, um jogo da velha, um forca, que são jogos que ajudam com a palavra. Eu acredito que conforme você envelhece e se desenvolve como pessoa e começa a lidar com diferentes tipos de pessoas, você amadurece e junto com essa maturidade vem o vocabulário maior. Também, legal. Mike Nine, Mike Nine. Palavras cruzadas, olha lá. Palavras cruzadas. Eles têm frases de efeito embutidas. Jogos de palavras em geral, Scrabble, coisas assim. Falar muito, se comunicar com as pessoas, ver muito noticiário, ver o que está acontecendo no mundo, atualidades, coisas dessa natureza. Onde tem muita linguística acontecendo e linguagem. É, basicamente é isso. Focar em atividades de linguística e linguagem. Até por isso que eu trabalho com essa versão traduzida, não oficial traduzida, né? Por que não oficial? Porque não foi a editora que traduziu, né? E trabalho também, gosto de deixar o inglês junto aqui, porque cada palavra que eu acho e me sinto na dúvida, eu venho aqui só de mudar de um para o outro aqui, né? Um dependendo para um depende, já aprendi uma palavra nova, né? Um linguagem cotidiana para everyday speech, né? Já me... Já mexe com a minha linguagem, né? Então vamos lá. Obtendo seu ponto de vista. Dependendo do público que você está tentando alcançar, você pode querer usar palavras mais elaboradas em comuns, ou você pode querer usar principalmente palavras da linguagem cotidiana. Acho que depende do público com o qual você está tentando falar. Eu acho que é bom ter um grande vocabulário e então usar o que você precisa no momento certo. Está aí também uma sabedoria aí muito válida na nossa área de atuação, que é o rap, que é a questão de... A sabedoria de saber o que usar, como usar e quando usar, né? Não só ter o excesso de palavras. Vai saber, mano, qual é a melhor hora, qual é o melhor jeito, né? Quais palavras usar. Como que eu peço isso aqui? Aí, agora eu perdi um... Aí, tá bom. Aí, velho, show de bola. AMG. É um fator de comunicação ainda é apenas para fazer as pessoas entenderem do que você está falando. Você pode ser complexo ou simples, contanto que eles entendam. Você não precisa usar palavras complicadas o tempo todo para ser considerado um ótimo MC. Alguns artistas acham mais eficazes a usar palavras normais. Vamos ver o que eu falo. Big Dad Ken. Você pega alguém como Big Smalls. Acho que ele era um ótimo rapper, mas não usava um vocabulário extenso. Ele apenas juntou suas palavras de uma maneira habilidosa e funcionou muito bem para ele. Ele conseguiu seu ponto de vista e foi reconhecido como MC Ken. Tem a palavra também, tem a ideia também de, tipo assim, não é só quantidade de palavras, né? Mas a habilidade de juntar as melhores, as palavras mais oportunas, né? Isso é uma grande habilidade também. Às vezes você tem um bom vocabulário, mas não junta bem essas palavras, né? Del The Funk, Homo Sapiens. Oh, meu Deus do céu. Boa. Posso saber o que significa, mas para que os outros saibam, tenho que manter um tanto coloquial. Tenho que manter um pouco, tenho que manter o meu rap um pouco coloquial. Eu não quero emburrecer e não acho que isso seja necessário. Mas eu mantenho em termos de lei o máximo possível, sem ficar entendiante. Esse é o desafio de uma boa composição. É uma corda bamba. Eu acho, eu acho, eu acho é melhor manter um tom um tanto coloquial, então você não terá nenhum problema. Você está usando a linguagem com a qual realmente você comunica. Então, a linguagem coloquial é aquilo que a gente usa no dia a dia, no cotidiano. Ele está falando aqui que ele prefere manter a linguagem do cotidiano para fazer rap. alternativamente, alguns MCs gostam de preencher suas letras com palavras mais obscuras, Especialmente se o público que eles desejam admirar em um MC. Mas provavelmente quis dizer assim, especialmente se usar palavras complexas é o que o público dele admira. Algo do tipo. Aqui o Basto Aire. Eu tenho o vocabulário elaborado. Foi isso. Beleza. Will I am. Depende de para quem você está escrevendo. Se estou rimando para outros rappers, quero passar por cima deles. Tudo depende do que é o meio ambiente. Isso é uma coisa muito interessante que... A gente não define isso muito bem, mas às vezes a gente está fazendo rap para rappers, né? Então quando a gente está fazendo rap para rappers, a gente tende a ser mais complexo, mais elaborado. Quando a gente está fazendo rap para o público, a gente tende a ser mais coloquial, ser mais rítmico, né? Coisa desse tipo. Chuck D, Public Enemy. Bem, você passará por cima de algumas cabeças e acertará outras. Você não deve se preocupar com as outras pessoas o tempo todo. Às vezes faça apenas o que sentir. Isso é legal também. Você deve se preocupar com o que o ouvinte vai ouvir, mas não o tempo todo, né? Senão você também trava a sua obra. Usando um dicionário. Será que é o nome de um rapper esse barra? Taurus? Muitos artistas usam um dicionário e ou uma enciclopédia para ajudá-las a descobrir novas palavras para usar nas letras. Você pode pesquisar uma palavra em um dicionário para verificar se está usando-a corretamente ou para descobrir informações adicionais sobre a palavra e o seu significado, o que pode ajudá-lo a encontrar mais maneiras de se expressar. Agora a gente tem o Google e tem o Wikipédia, né? E tem os dicionários do Google. Enfim, tem muita ferramenta hoje. Tech9. Se eu disser a palavra concedido, eu estaria tipo, concedido. Usei isso no contexto certo? Então, sento ao lado de um dicionário para ter a certeza de que estou usando tudo no contexto certo. Você não quer soar como um idiota. Cara, eu já fiz isso. Eu já usei uma palavra achando que queria dizer uma coisa e queria dizer outra. Ah, mas não fui só eu não. Muita gente. Na música Luz e Sombra. Era cinco da tarde, horário de verão, do tipo que há, de era toda diversão, no clima, no ar, de pura diversão, no em cima, do mar, de pune colchão. Deixo entreaberto, um lado da cotina, a luz ilumina. Deixo entreaberto, um lado da cotina, a luz ilumina. Veio sua retina, luz esfumaçada, mas não é nicotina. É não sei o que lá, isso tudo me atina. A tina não tem nada a ver com o contexto que eu usei. Eu usei a tina como se fosse, eu fiquei com a tissa na cabeça, né? Ah, a tina é mais propício, deve ser a mesma coisa que a tissa, mas tipo, não sei de onde que eu tirei aqui. Depois, quando eu fui ao dicionário, já era tarde, já estava no álbum oficial, com o seu ISRC todo registrado. Mas não tem problema. Confissões. Cara, pode ser a primeira vez que, ou humana, pode ser a primeira vez que vocês estejam vendo alguém confessar um erro numa obra. Mas ele é muito mais frequente do que você possa imaginar. Vamos lá, a bignoid. Às vezes uma palavra vem a mim e eu não sei a definição. Então vou pesquisar essa palavra e a partir daí entro em mais detalhes de onde a palavra vem e tento elaborar com o significado da palavra. Vou pesquisar o verdadeiro significado de morte, por exemplo, e depois elaborar algo assim. Da mesma forma, pesquisando uma palavra em um dicionário de sinônimos, você pode descobrir seus sinônimos, palavras que têm o mesmo ou quase o mesmo significado. E antônimos, palavras que têm o significado oposto. Isso é uma bela de uma dica também, que é o seguinte. Você identificar nas palavras que você mais quer usar, mais tem a intenção de usar dentro de um tema, ou se é o seu estilo, aquelas palavras fazem parte meio que do seu vocabulário artístico do rap. Você conhecer bem os seus sinônimos, que são as palavras que têm o mesmo significado. Os seus antônimos, que são as palavras antagonistas, as palavras que se opõem. É uma maneira de você construir, inclusive, um raciocínio mais inteligente na sua letra, tá? Mike Canine, Style Fellowship. A ferramenta rápida e fácil para se tornar um letrista, eu acho, é ler o The Sourced The Rude. Assim você terá uma ideia de sinônimos e antônimos. Deve ser algum tipo de dicionário de antônimos, de sinônimos, será? O dicionário ou a enciclopédia pode ser uma ferramenta útil, desde que não se torne uma muleta. Bem bom também. Houve um tempo em que eu ouvia muito o Dinius, Diziei, Putan Klan. Eu me senti meio diminuída pelo quão bem desenvolvido o seu vocabulário era. E comecei a ler um dicionário todos os dias. Isso me ajudou um pouco, mas então existem termos no hip-hop chamado Rappers The Dicionário. Mas eu passei por aquele estágio apenas para experimentá-lo. Para experimentá-lo. Eu acho que se você realmente faz isso com bons motivos, você pode tirar algumas coisas boas disso. Mas se você está consultando isso o tempo todo como uma forma de se comunicar, então eu acho que às vezes pode ser pretencioso. É verdade. Rappers The Dicionário, nunca tinha ouvido, mas acontece às vezes, que é aquele cara que a palavra do dicionário vira uma muleta. Tanto é que muitas vezes você vai ver que o rap não tem nem muito sentido. São mais palavras aleatórias. Se você pegar os primeiros singles do Emicida, que nem na internet estão mais, antes do... Para quem mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe, tinha alguns raps lá do dicionário, assim que... Era evidente de que foram palavras pesquisadas no dicionário com o intuito de preencher aquela obra, né? E isso foi algo que quando ele chega alguns meses depois, talvez um ano depois, com... Para quem não mordeu o cachorro por comida até que eu cheguei longe, ele chega com aquilo totalmente revisado, né? Nessa mixtape dele, que o nome é grande, ele faz muita figura de linguagem, muita punchline. As histórias têm muito sentido e são muito bem contadas. Nem parece a mesma pessoa que estava claramente usando o dicionário para fazer algo que soasse impressionante, assim. Muito legal ver, acompanhar o desenvolvimento de artistas que a gente curte. Vamos lá. Jogos de palavras. Workplace. Jogo de palavras é simplesmente brincar com as palavras e seus significados, usando a linguagem de maneira inteligente. No curso Jornada MC, entre algumas comunidades de rap no Brasil, a gente chama de jogos de palavras de simplesmente trocadilhos, tá? Estava fazendo um adendo. Royce. Eu sou como um cara das palavras. Gosto de brincar com as palavras. Hell, 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 hell. O jogo de palavras é muito importante para mim. Tumex. Eu faço um monte de jogos de palavras. Tipo de rima. Às vezes eu apenas jogo com as palavras. É, às vezes, muitos MCs, às vezes, eles estão ali jogando com as palavras, ele não tem a pretensão de, ah, mas qual é o sentido disso, o que quer dizer? Às vezes é só jogos de palavras por similaridade ou por oposição de sentido entre as palavras e também pela questão da sonoridade e aparência da palavra, coisa desse tipo. Grafia, fonética da palavra, enfim, tudo que está dentro de trocadilho. Aí ele fala, ele continua falando aqui, por exemplo, na música Black and White, de E.R.A., o Rooded Man, ele brinca com a palavra branco, né? O Rooded Man, ele brinca com a palavra branco, usando a mesma palavra em muitos contextos diferentes, enquanto o rapper Timbal King faz um jogo de palavras semelhantes com a palavra preto. Alguns dos jogos de palavras com a palavra branco incluem na casa branca, White Sox, né? White é branco em inglês, né? Então, é... Bom, vamos para o inglês aqui. Então, aqui, ó. In the White House, White Sox, que é... White Sox é um time de... De beisebol em Nova York, né? Então, deve ter tanto... E daí tem o trocadilho do sentido também, né? Ele pode estar falando de... A... Sox é meia? Se sim, vocês me respondem aí no chat. De meia branca, ao mesmo tempo fazendo uma brincadeira com o time. A mesma coisa do In the White House, né? Da casa branca, né? Você pode fazer um trocadilho, por exemplo, tem uma... Falando em casa, tem uma rima do inquérito, que ele fala assim... A fundação é tudo, menos casa. Fazendo um trocadilho com a palavra fundação casa, né? Que é o lugar, a fundação casa que é o... É similar a uma cadeia para menores de idade, né? Chama fundação casa e ele fala que a fundação é tudo, menos casa. Fazendo um trocadilho, né? Um wordplay que ele separa, né? Fundação de casa e cria um novo sentido. Então, olha lá. White socks, white rocks, white cops in donut shops, policiais brancos na loja de donuts, white cops in the donut shops, white sneakers, sneakers... É, tênis, né? White sneakers, white wife beaters, white pounder, snow white, white snakes, white knight, with white hype, uncle Bans, rice white, white in your eyes and white lies. White lies. White lies, mentira branca, deve ser... Deve ser algum... Deve ser... Mentira branca deve ser igual quando a gente usa aqui, por exemplo, inveja branca. Eu imagino, não tenho certeza, né? Mas aqui, ah, inveja branca como se fosse uma inveja boa, entendeu? Mentira branca como se fosse uma mentira boa. Provavelmente ele deve usar isso no contexto de falar o quanto é uma expressão racista e já aproveita e já faz um trocadilho sobre, né? Vou voltar aqui um pouco para o português. Muitos... Muitos jogos... Tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Muitos jogos de palavras jogam com significados duplos das palavras e frases. Nesse exemplo do... Do Skat Ghost with... Do The La Soul. Fora o monte usa a palavra matar e matar de uma forma nas duas primeiras linhas e em seguida usa significados diferentes dessas mesmas palavras na terceira e quarta linha. Aí, o texto é... Quando manos que vão matar, mesmo ainda rimando... Quantos manos que vão matar, mesmo ainda rimando? Quantos negros que realmente assinaram, ainda estão matando? E quando se trata de matar um microfone, eles não estão dispostos. E eu devo ser sacudido? Essa é a merda que me mata. Caraca, mano. Pesado o que ele falou aí, hein? Pesado demais. Mas quantos manos que vão matar, mesmo é... Tipo assim, quantos manos continuam? O crime, né? Ainda que eles já estão rimando, né? Quantos negros que realmente assinaram, ainda estão matando? Assinaram com a gravadora ou assinaram o crime? E quando se trata de matar o mic, que é... Mataram o microfone, né? É tipo assim, né? Os caras falam coisas do tipo assim, né? Que é tipo, mano, o cara matou o microfone. Tipo, ele rimou tanto, ele matou o microfone. É tipo que ele destruiu. Não é que ele broxou o microfone. É que ele destruiu no microfone, saca? Eles não estão dispostos. E quando se trata de matar um microfone, eles não estão dispostos. Eles não estão dispostos a destruir na rima. E eu devo ser sacudido? Isso é que me mata, mano. Caraca, velho, que foda. Vamos ver em inglês? Bravo, mano. Muito brabo. Agora, assim, versificadinho, fica também até melhor de entender, né? Vamos lá de novo. Dá para criar uma versão em português disso aí, hein? Já aproveitar que rima no início. Quantos manos que vão me matar mesmo ainda? Quantos manos que vão matar mesmo ainda rimando? Quantos negros que realmente assinam ainda, ainda estão matando? Quando se trata de matar o microfone, matar o microfone, quantos estão treinando, estudando? E eu devo ficar me chateando? Essa merda que está me matando? Mano, é sempre legal prestar atenção nas rimas gringas, que muitas rimas brasileiras, cara, você reconhece que alguém viu a rima gringa e adaptou. Inclusive, eu já adaptei uma rima gringa que eu já vi que outro brasileiro adaptou, que era uma rima muito foda de um mano chamado Big L, né? Que ele fala, tem um freestyle dele com o Jay-Z, que ele fala uma parada assim, é... Eu sou tão à frente do tempo que os meus pais ainda nem nasceram. Eu adaptei isso para o português em Afrocypher 1, e tem um outro rapper brasileiro que adaptou também, né? Porque como ele não falou, ele adaptou, não sou eu que vou falar o nome dele. É um rapper fudido, muito bom, muito respeitável. E, mano, é... É uma prática cultural você adaptar conteúdos de outras línguas, de outras obras. É uma espécie de intertextualidade, que é o próximo módulo no Jornada MC curso que está lá no Hotmart. Para muitos MCs, ser bom em jogos de palavras inteligentes vem de ser um bom aluno de inglês ou ser bom em escrever poesia. É real, mano, é real. É real. Sempre fui bom com as palavras, cara. Sempre fui um aluno a mais. Com o inglês e escrita criativa. Cara, um bom MC desse nível aí, que gosta de trocadilhos, são pessoas que gostam de... Por exemplo, eu gosto de linguagem, né? Eu gosto de ver os formatos das palavras em diversas línguas, eu gosto de ver quais são os radicais parecidos, eu gosto de saber qual é da origem latina, qual é de origem grega, qual é de origem árabe, eu gosto dessas coisas. Um MC que gosta também disso, de linguagem, com certeza ele vai ter mais facilidade para fazer trocadilhos, jogos de palavras, rimas de efeito, narrativas, né? Obviamente, é óbvio, isso é óbvio, né? É a mesma coisa que, tipo assim, você vive de escrever livros. Qual livro que vai ficar melhor? De um cara que escreve livro e não gosta de um cara que adora livros e escreve, né? É óbvio. Mas, Thaís, tanto é que, tipo, a minha pronúncia no inglês é ruim e eu pronuncio, eu faço a pronúncia aqui ao vivo, mesmo errando muito. Por quê? Porque eu gosto, né? Me dá prazer independente de ser bom ou ruim, né? E é fundamental você fazer a atividade e ter prazer no que você faz, independente do que vão achar de você. É isso que vai deixar você bom. E deixar você bom é o que vai fazer aqueles caras que acharam você ruim quebrar a cara. Tem uma história sobre isso que eu posso contar no grupo do WhatsApp dos alunos. Quem que estiver interessado em saber essa história, me manda lá no grupo. Ô, Daniel, conta a história que você falou que você ia contar na aula lá sobre caçoarem de uma pessoa que é ruim caçoarem. Agora eu mostrei a idade, hein? Sobre zoar uma pessoa porque ela é ruim em algo e depois ela ficar incrivelmente boa e o zoado ser você. Depois me perguntem lá no grupo. Lady of Rage. Eu costumava escrever muita poesia, então a transição de poesia para rap não é tão difícil. É apenas música para poesia. Olha aí, Delordi, você que começou como poeta, ainda mais no slam, cara, o slam, ele tem o poder de fazer você ir para o rap com uma escrita muito mais fortalecida. Porque o slam não tem beat. Todo o impacto tem que estar no texto e na expressão corporal. Você coloca um beat no que já era forte, o bagulho fica incrível, né? Eu tinha um jeito de fazer rap até eu ir no slam. Quando eu fui no slam, eu falei, mano, precisa escrever de outra forma. As palavras têm que suar de outra forma. É incrível. Five Downs. A Tribe Quality Quest. Eu tinha muita prática porque minha mãe é poetisa, então ela fazia muita poesia. Eu fazia muita poesia na época. Nossa poesia era um pouco mais street. Mas ainda era a mesma coisa para mim. Mas Taísse observa que o hip-hop ainda está avançando como arte. E o jogo de palavras é uma das principais áreas onde isso está acontecendo. Até certo ponto, as inovações ainda estão acontecendo agora. A inteligência em termos de jogo de palavras é assunto. E assunto é o que você vê sendo mais prevalente agora. Agora nós vamos para linhas de pulsão. as famosas punchlines. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos de aula. 52 minutos? Então, isso aqui vai ficar para a próxima aula, punchline. Aqui, por exemplo, a tradução literal é linhas de pulsão. No Brasil, a gente chama de linha de soco a gente chama de rima de efeito. linhas de rima de efeito. Rima de efeito. Mas a punchline, ou linha de pulsão, pode ser trazido também ao invés de linha de pulsão, linha de soco. Por isso que o Rincon tem aquela música linhas de soco. Se você vê esse rap aí, é uma sequência de linhas de soco. É uma sequência de punchlines. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei essa aula. Adorei essa parte do livro. Gostaria aqui só de dar uma ressaltada aqui, que o Masta Ace falou naquela época, esse é um livro de 2004, que o hip hop ainda é uma arte em desenvolvimento. E deixa eu falar para vocês, mesmo que estamos aí há 16 anos depois do livro, há 17, cara, o hip hop e o rap ainda estão engatinhando enquanto possibilidades líricas, enquanto possibilidades rítmicas, enquanto possibilidade estética nas maquiagens, nos clipes, enquanto possibilidades de narrativa, enquanto possibilidades de conta, enquanto possibilidades de enredo, enquanto possibilidades de alegoria. Estamos engatinhando ainda, o campo ainda é enorme, tem muita coisa que ainda não foi feita, principalmente no Brasil, tem muita estética nos clipes que ainda não foram exploradas, muitas cores que ainda não foram exploradas em clipes, muitos estilos de, muita coisa do texto, do cinema que ainda não foi usado. Então, abra a mente de vocês para a criatividade, vão buscar beber de outras artes gráficas, de outras artes escritas, de outras artes visuais, de outras artes sonoras, vão conversar, vão falar, vão ouvir, vão estudar, vão interagir. Isso tudo replete no rap de vocês. Assim como um bom traficante não usa droga, o bom rapper escuta pouco rap, porque ele sabe que o rap já é o suco da fruta. Geralmente, o bom rapper está indo direto no pé, pegar a fruta pura para fazer o suco do melhor jeito, do melhor jeito. E assim encerra a nossa aula de hoje. Amanhã tem mais. Um abraço para vocês. Alunos, chamem lá no grupo, vamos trocar essa ideia. Tamo junto. Grande abraço e até a próxima.